Olá a todos, eu sou Leonardo Baroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leomador Play. Gente, eu estou passando para informar que dia 15 de março, iniciou a distribuição do Vale Gás no estado do Ceará. O Camilo de Santana já havia informado que o governo iria fazer essa distribuição, mandaria para as prefeituras e as prefeituras iriam distribuir para quem estivesse dentro dos critérios. A gente já passou os critérios aqui para vocês, certo? Então, gente, o que vocês devem fazer, vocês que moram no estado do Ceará, vocês têm que ir no CRAS e se informar se o seu nome veio nessa lista para receber esse benefício. Então, Leonardo, quer dizer que dia 15 iniciou, pelas informações que foram passadas pelo governador, sim, a partir do dia 15 iria começar as distribuições. Então, vocês que são do estado do Ceará, prestem atenção, porque o seu nome pode ter saído na lista para receber um gás de cozinha de 13 quilos. Muito fácil. Vai no CRAS e observa se na lista para receber esse benefício o seu nome consta, tá certo? A gente espera aqui para você deixar o gostei. Por favor, você que é desejar, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá certo? E claro, vocês que não são inscritos, se inscrevam, que a gente sempre traz informações atualizadas. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e assim que for possível, eu vou te responder. Até a próxima. Tchau.